Foi realizado no último final de semana, na capital, a segunda jornada de aperfeiçoamento e capacitação integrada em medicina, onde reuniu diversos estudantes para debater temas voltados para a saúde, tecnologia e aperfeiçoamento profissional. Para estudante de medicina e presidente da JACIM, Laysa Beatriz, o evento é uma oportunidade para os alunos se tornarem futuros profissionais de sucesso. A faculdade de medicina é composta pela pesquisa, ensino e extensão, na verdade a faculdade. Durante os seis anos a gente vai aprender tudo o que a gente precisa para ser médico, mas só através da extensão que a gente vai conseguir adquirir as habilidades. Essa é a importância da extensão para os alunos que estão compondo a comissão organizadora. Agora, para o estudante de medicina, você vai se tornar um médico quando você terminar a faculdade, mas a caminhada médica como profissional você só vai adquirir com esse tempo. O nosso objetivo é encurtar esse caminho e fazer com que os médicos que estão sendo formados aqui sejam capacitados para quando eles se formarem, se formarem médicos de sucesso. A JACIM é um evento científico organizado pelos próprios alunos e nasceu da demanda de temas que não são contemplados na grade curricular dos cursos. Muito mais do que só a importância para os estudantes, eu acho que a gente precisa precisar, a primeira coisa é que a jornada nasceu dos estudantes. Então, foi um sonho dos estudantes, eles correram atrás na primeira edição, a segunda edição já está bem maior, já é um sucesso, e a gente já colocou a segunda edição dentro do nosso calendário acadêmico. Então, isso mostrou não só a qualidade da primeira edição, mas também a dedicação que eles tiveram. A jornada do médico, ela não começa quando ele se forma, na verdade. Ela começa no início da faculdade e ela não termina nunca. Então, a gente está sempre se aperfeiçoando. Se a gente consegue antecipar essa jornada, fazer com que eles pensem um pouquinho fora da caixinha, como a gente costuma dizer, eles pensarem um pouco fora dos livros, fora só das paredes da faculdade, vai fazer com que eles se formem médicos melhores, mais capacitados e mais preparados para o mercado de trabalho. Nosso mercado de trabalho é um filtro, a gente sabe disso. A população espera cada vez mais melhores médicos e que tenham um atendimento mais humanizado, mais próximo, de mais qualidade de atendimento. Então, a gente tem que perder um pouquinho aquele perfil da distância do médico e mostrar que a gente também vem crescendo e desenvolvendo junto com a modernidade, com as tecnologias, com tudo que a gente tem. Antecipar essa jornada para eles não é só um desafio, porque o primeiro período, por exemplo, vai se descobrir e às vezes não vai conseguir nem saber o que eles estão ouvindo, mas já vai ter uma pontinha, uma sementinha que vai criando a cada semestre. A intenção é exatamente essa, essa jornada continuar e cada vez mais os nossos alunos saírem mais capacitados para o mercado de trabalho e aprenderem, é lógico, que ali não acaba, né? A gente está reiniciando a cada ciclo. Então, a formatura, eles estão mais preparados e reiniciam o novo ciclo e assim por diante. O encontro contou com palestras, minicursos, oficinas e apresentação de resumos científicos. Para a estudante Laysa Beatriz e para a coordenadora do curso, o evento superou as expectativas e representa grande importância para a comunidade acadêmica. A gente dividiu esse ano, na segunda edição, em alguns pilares, que é empreendedorismo, soft skills, a gente tem palestras e minicursos sobre liderança. Então, a gente tem mesa redonda sobre os agressos, me formei agora, o que eu vou fazer, como é o meu primeiro plantão. A gente também vai ter sobre a telemedicina, que tem se tornado algo muito importante para a gente que está se formando agora nessa era de tecnologia. A gente também vai ter sobre comunicação. O médico, hoje em dia, ele tem que botar a cara para a rede social. A gente vai ter minicursos sobre como fazer um projeto de extensão agora dentro da faculdade e outros minicursos que são importantes para a capacitação médica. Acredito que tudo que é inovação são os principais temas. Hoje em dia, a gente vê muito tecnologia. E a telemedicina, aquele prós e contras da telemedicina, aonde que está realmente o paciente? Será que a gente precisa estar tão pertinho ou a gente consegue auxiliar e ajudar o colega que está do outro lado? Então, todos esses debates são importantes. Escrever trabalho científico é extremamente importante. A medicina é baseada em evidência, baseada em ciência. Não é mais uma coisa empírica como era no passado. Então, eles precisam saber não só a leitura de um documento científico, como também produzir um documento científico. E eu acredito que assim, olhar o mercado de trabalho, olhar o que espera para eles por fora, saber exatamente qual a experiência do colega médico que já está formado, aquele que é recém-formado, aquele que já tem muitos anos. Porque mesmo quem tem muitos anos precisa voltar e entrar para dentro da modernidade. O mundo não para, a medicina também não para, a gente precisa evoluir.